Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte galera, estamos de volta aqui para falar sobre o Puskin, mano E agora sobre a fase final que vai acontecer nesse sábado agora, dia 21, mano Bom, como vocês podem ver nos resultados que eu vou deixar aqui agora passando Deixar passando aqui ou aqui, não sei Mas o Fabrício, o The Game e claro, mano O Guilherme Moreira que ficou em primeiro, passaram para a fase final, mano Eu fiz a partir da meia-noite de terça-feira agora De terça pra quarta, né Eu fiz o desempate porque o William e o Fabrício ficaram com 9 votos cada um, né E eu fiz o desempate, cara Eu comentei lá no último vídeo pra galera desempatar Só pra ver quem passaria pra fase final, né Que seria o terceiro lugar Não poderia ser os dois Porque, como dito na regra, os três gols que passariam só para a final Bom, eu vou explicar agora como é que vai ser, mano The Game e o Fabrício Agora eu vou ter que fazer um gol que vai superar aquele do Guilherme Moreira, mano Pra quem não sabe, foi o gol número 13, tá Vou deixar passando aí na tela também pra vocês verem Que foi um golaço, realmente foi diferenciado Galera, eu vou deixar uma dica pra vocês pro próximo Puskin Ou pra galera que vai fazer o gol agora Pra fase final O gol, cara, que realmente dá mais votos são os gols diferenciados Não são gols de longa distância Ou algo do tipo, tipo pintura Também é essencial Mas que realmente é essencial pra você participar de uma busca É ser diferenciado, cara Porque dá mais pro Play 2, né Que os maiores de gols são comuns hoje em dia Então é muito bom É essencial, né, que você faça um gol diferenciado Por isso o Guilherme Moreira venceu, né Aquele gol foi muito diferenciado Eu também votaria nele, né Se eu tivesse como vocês aí Pra votar, eu votaria O Guilherme Moreira também Foi um golaço, galera Bom, mas então é isso É só passar aqui, mano Agradeço demais a todos que participaram Parabéns a todos, mano Todos, belos Foram todos golaços, cara Todos, todos mesmo Não teve nenhum que, tipo, foi gol comum Até o Luiz Fernando falou Acho que ficou vergonha do gol dele Eu não acho, cara O gol dele foi golaço, cara Foi golaço, né Mas se ele foi Ele acha que foi com vergonha, né Mas isso é coisa dele, né Mas eu não acho que Foi motivo de vergonha, não Acho que foi um golaço Todos foram golaços É Então é isso Só pra passar aqui pra vocês Pra avisar isso E amanhã Tem rumo ao estrelato Tá de boa Pode ficar tranquilo Que amanhã volta o vídeo normal É que tá Garganta tá puxando, cara Garganta Só na passada era a boca Agora é garganta Do gripado E tava puxando, né Por isso que ele tá tendo pouco vídeo Essa semana, né Mas então é isso Eu vejo com vocês até amanhã Vou mostrar lá Sexta-feira, não sei Era pra ter uma pet hoje Só que o vídeo corrompeu Não pude tá editando ele Nem editando Porque ele tava travando O arquivo tava corrompido E vou ver se eu gravou outro vídeo Com a pet Pra estar postando pra vocês No sábado à tarde Ou na sexta-feira Não sei Vou ver aí Mas então é isso Muito obrigado Valeu, falou E até a próxima Galera, fui Até mais Tchau 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 Tchau